O Ministério das Comunicações publicou um edital de chamamento público para selecionar entidades interessadas em executar o serviço de retransmissão de rádio, o RTR, na Amazônia Legal. O edital, publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, é direcionado a 49 cidades da região. As inscrições já estão abertas e seguem até 16 de maio. O serviço de RTR, na Amazônia Legal, pode ser executado por emissoras de radiodifusão sonora em FM das capitais da região, por estados e municípios da Amazônia Legal, por entidades locais da administração pública indireta federal, estadual e municipal, por fundações privadas e por sociedades nacionais constituídas por ações ou cotas de responsabilidade limitada. O RTR, na Amazônia Legal, é para a retransmissão de sinais de emissora FM em mais de uma localidade. O maior número de cidades beneficiadas está nos estados do Amapá, Roraima e Pará. O RTR ainda abre a possibilidade de inserção de conteúdo gerado localmente, em parte do tempo da programação. As interessadas podem se inscrever por meio de encaminhamento de requerimento e documentação necessária exclusivamente por sistema mantido pela Anatel e acessível no portal da agência. O resultado da seleção será homologado pelo Emicom e as concorrentes aptas serão notificadas para a celebração de contato com a pasta, pouco antes da publicação do ato de autorização para execução do serviço. As pessoas jurídicas autorizadas ainda deverão obter a autorização de uso de radiofrequência e o licenciamento da estação junto à Anatel e iniciar a execução do serviço. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges. 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 Obrigado.